Música Quando você apanhou, né? É porque eu sempre botei o microfone na frente. É assim? Não, assim não. Eu já meio que... Ah, entendi. Eu falo, se vier, eu enfio essa merda dentro da tua cara. E não foi uma vez, não. É mesmo? Teve ameaço? Teve. Ameaço não, insinuação, eu já... Então vem, irmão. Você de qual personagem? A Mauri, já tive de cara limpa, fazendo outro personagem em outra TV. É, opa. A Mauri com quem, por exemplo? Não vou ficar citando nomes aqui, eu não quero cortes. Não quero cortes polêmicos, não quero estar no Léo Dias amanhã. Porque não chegou a sair. Não, eu sempre fui um cara muito... Eu gosto muito do segredo industrial. Sabe assim? Eu acho que todo profissional, acho que falta muito isso. As pessoas hoje saem de um emprego e gostam de... Eu acho péssimo. Porque se você está dentro de uma empresa, se você está dentro de uma TV, se você está dentro de uma... De uma empresa como a Jovem Pan, trabalhei na Globo, trabalhei na Record, trabalho na Record, trabalhei na RedeTV, na Band. Cara, eu sou só... Teve coisas horríveis? Teve. Mas eu guardo o que há de bom. E o ruim, eu acho que faz parte de qualquer lugar. Como um relacionamento. Então, assim, se você tem ética profissional, você tem que ter o segredo industrial. Entendi. Então, eu guardo as coisas péssimas para mim. Não trago isso a público. Eu acho isso antiético. Porque você passa com um crachá na empresa, você sabe muita coisa. Então, guardo para você, sabe? Não expõe tanto. Eu sou contra. A falar... Porra, o cara lá me deu isso, me deu aquilo. Porque coisas ruins acontecem em muitas. A não ser que seja um ponto muito absurdo, que tenha vazado, e que você tenha sido prejudicado. Mas você nunca chegou num ponto que você fala... Porra, que merda, cara. Eu gostava desse cara. Sem falar nomes. E tem uma decepção do cara te tratar mal, que você está trampando e... O Jô aconteceu isso. Não de brigar, mas... Sim, de não ter uma recepção... É. Você esperava... É. Pô, frustrei. Eu vou conhecer o Jô, caralho. Eu adoro esse cara. Estou imitando ele, que maravilha. Porra, o cara... O cara me jogou lá embaixo. Eu falei... Porra, mano. Sacoalha. Pô, o público pegou uma puta pilha com o cara. É. Entendeu? Aí eu... Aquilo que eu te falo, olha que loucura. Aí você parou. Eu parei, fiquei puto. Falei, ah, não vou fazer mais. Não tem mais tesão. Porque é uma homenagem, né, cara? Pois é, mas o cara não sei se via dessa forma. Não sei o que que deu no cara. Tá. Mas não tenho píria dele disso, não. Eu iria... Quando eu fui pra Globo, cara, eu ainda tentei até a última gota, se eu conseguia, porque ele ainda tava lá ainda. É. É, ele tava até... É. Não, ele tinha saído. Acho que era o milho. É, eu entrei na Globo em 2018, ele parou o quê? Em 2017, eu acho. Dá uma olhada se você acha quando ele parou de fazer o programa dele. Eu acho que foi em 2017. Paquito, por favor. E eu ainda tentei, porque como eu tinha acabado o pânico, de tentar fazer ele com ele. E fazer a reconciliação. Entendi. É demais, cara. Pois é, mas eu juro que eu tentei isso. Peguei algumas pessoas chaves, porra, dá essa ideia. Pô, vai ser legal, é legal, é divertido. Vai ser uma coisa pra história. Pra mim, história. Pra dele. Não, pra ele tudo bem. Mas pra mim, eu ainda tentei. Eu não guardei, eu não guardo mágoa, velho. Eu tenho uma coisa que eu não tenho é mágoa, velho. O programa do Jô acabou em dezembro de 2016. Ah, então acabou. Você entra em 2018, é isso? Na Globo, é. Ah, então já tinha acabado. É. Então acabou junto com o pânico. É. Bom, enfim. Tá. É, o Bruno acabou em dezembro de 2017. Eu tentei fazer com o Jô. Eu me mexi pra tentar fazer o Jô. Entendeu? Ele chegou até aí no programa do Pochá, uma época. Lembra disso? Lembro. Eu tentei fazer uma coisa com ele, mas eu não consegui. Não deu tempo. Mas eu não tenho mágoa. Eu sou um cara que eu... Ah, não tem que ter, né? Eu fico puto. Sabe por quê? Que você não sabe a história do cara. Não sabe o que aconteceu naquele dia. Não, não. Não dá pra saber, né? Eu sou um cara que eu fico puto. Sabe assim? Eu fiquei puto. Pô, eu tô puto. Mas essa putidão passa rápido, entendeu? É. É.